O HOUSE IS MINE É sempre imperdível Amigos Pelo menos para mim E para muitos de vocês Certamente também Ué Todos os anos É tipo Aquela cena É tipo o Natal Estão a ver o Natal? É obrigatório ver todos os anos O Wrestlemania É obrigatório também se ver Todos os anos Acho que Não tem como não perder Não tem como não ver Assim é que é Mas aqui dá uma olhadinha Os rankings Como é que nós estamos Como é que nós não estamos O Silos continua aqui Abaixo de Ziggler Mas será que Depois deste combate Se ganharmos a Ziggler Podemos ultrapassar É para isso que vamos jogar Muitos de vocês Dizeram a Silos Trás dos combates Silos Amigos depende Depende do tempo Que os combates me levem Normalmente os combates Levam-me Tipo 15 minutos E tipo Silos fazer um vídeo Tem que ser à volta aí De 20 minutos No máximo 25 vá Eu sei que o DNB É sempre maior Mas é um sacrifício enorme De tempo Que me leva A fazer renderização Uploads Silos não tem esse tempo Por acaso esta semana Estou um bocadinho mais folgadinho Mas Por causa dos feriados Mas amigos Nem sempre dá Nem sempre dá O Silos sempre puder trazer Mas Tem havido episódios Até grandinhos Da WWE Tem a ver com os combates Amigos Há combates que moram 10 minutos É muito raro Mas há Mas normalmente os combates Moram todos 15, 20 minutos Não é por aí Aí está Silos está a entrar Uma entrada assim Um pouco diferente Então se estamos habituados E Ziller aqui muito nervoso Vai já procura dele E começa já a bater Oh meu Deus Olha ele Peraí que eu já te vou dizer Como é que vai A guerra está acesa Entre estes dois belhotes Drop kick Quer dizer O Ziller já está todo amarelo E eu também Ele está simplesmente Lembrando-lhe Que ele está aqui Oh, fora aqui Você tem que ser capaz De pensar em seus filhos Lançando rápido Um mistério Um momento de hesitação E você pode encontrar Você em um mundo de desculpa Não estou certeza Deixem-me Oh, o cara Contra o chão Coisa como se sabe Vem para Ziller Olha aqui Então olha aqui O Dolph Ziggler Eu espero Plenty de show De Dolph Ziggler Aqui tonight E você sabe Se você tem Flawn-a E o Dolph Ziggler Certamente tem Ai, entrou E saiu logo Costas para trás Oh meu Deus Com um ato épico Já No início Temos uma signatura E se calhar Vamos já Aplicá-la Porque não Nisso Começámos já Com Ai, não deu Não deu Não deu Não deu Mas vai lá Ai, que rasteira Abelhoto Sério que o Homem Não faz estas cenas Oh, Ziller Essa farce E Brutal Movimento aqui De Ziller Vai puxar o pão Mais caralho Fazer pin Ou signature E vai fazer signature E se não consegue Safado Oh meu Deus Quantas coto Vou ter que levar Ziller não se Cansa 8 9 9 10 10 E pin Fall Só para assustar Amigos Só para assustar Já perdi a signature Mas tenho um finish Toma-la Disto Toma-la Ai, quero um parquet Oh Ai, queres Toma-la Combate super equilibrado Grande Seals Agora aqui De Seals E bem jogado Bem jogado Acabou com ela Acaba com ela Seals Por favor Vamos ver É Vai ser Oh Meu Deus É Spear Acho que você está De certo Isso pode ser Que um finish Isso pode ser Aqui Ele está Aqui 1 2 Ui Era quase Estamos muito perto Já através de ter Outra signature Vamos já Fazer por isso Amigos O Ziggler não se cansa Já se levanta Ah, e vai safar E vai safar Seals Oh What a drop kick A minha perna se sequeada Bom, Ziggler Safa, por favor Isso Isso Oh Close time A sério Oh my god Que movimento do Ziggler Essa farsa ali De um close line Potentíssimo Que Que se Oh Damn Eu não consegui me safar Ah vai a outra vez Fazer a signature Por Dolph Ziggler Ziggler É ganhar um finisher E pode se tornar Muito complicado Se já tem ali Completamente o body Todo vermelho Vai ser difícil Ele se afarma Agora no pin de fã Vamos acreditar Amigos Que nós vamos conseguir Fazer aquela signature E acabar com Ziggler Para passarmos no ranking Será que isso vai acontecer Vamos ver se ele consegue E isso deve ser Eu acho que Eu acho que Oh 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 Como é isto Dois A segunda A segunda Amigos White and Dramor Logo no meu ponto Oh my god Oh Oh Ziggler Muito forte Amigos Que combate este Oh my god Não não Finisher não Vais perder o combate Se ele só faz o finisher Safa-te por favor Safa-te por favor Puuu Coloque-te aí Anda cá Anda cá Toma-lá Isto E agora Espera aí Que eu tenho aqui Um raboçadinho Para a tosse Tenho aqui Um raboçadinho Para a tosse Anda cá É a Spears Hoje é a Spears Amigos Acabou para ele Safa-se Safa-se Isto é uma fuga Safa-se 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 Que barra Que barra Que barra Oh my god Se ele ainda É duradíssimo Como é que ele Safa-se daquele Daquele Spears Amigos Mete-me para o meio Mete-me para o meio Acabar contigo Vou acabar contigo Bora árbitro Árbitro Acorda One Two Isso está a fazer Dá-lhe a signatura Seus Dá-lhe a signatura Seus Dá-lhe a signatura Revanta-te Malucu Presta-te Perdeu o combate Amigos Diz que sim Diz que sim Diz que sim Dá-me Dá-me Stamina Dá-me Dá-me Stamina Oh my god Acabou para ele Acabou para ele Amigos Não tenho Stamina Não me interessa Não me interessa O Orbeid está-me a roubar O Orbeid está-me a roubar Oh my god Tens-me finish É a tua oportunidade É a tua oportunidade Bem jogado É suplex E pode ser O terceiro O terceiro E vai ser E a terceira Vai ser de vez Amigos O segundo Não conseguimos fazer O primeiro Deu bem Vamos ver se o terceiro É isso mesmo Spears Ziggler ali Batei a cabeça Contra as cordas E meus amigos Estamos aqui Provavelmente Com o fim do combate E se eles conseguirem terminar Agora vamos esperar O Wrestleman Ainda neste episódio Amigos Não saiam daí One Two Three E não contam Então o Orbeid está a gozar comigo Meu Ele podia ter batido O Sexto Arbeid está-me a roubar A força toda Calma Estás muito nervoso Estás muito nervoso Estás muito nervoso Oh 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 Estava-se Ah não 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 Como é que eu vou acabar Com isto agora É que eu me pergunto Como é que eu vou Isto está feito Para eu não ganhar Amigos E é a segunda E é a segunda Toma lá A primeira Amigos A primeira Mesmo pequenino Já Isto já não está Nada fácil Amigos Isto está Feito para eu perder Este combate Está feito para eu perder Amigos O Silvio vai fazer Tudo para ganhar O Silvio vai fazer Tudo para ganhar O Silvio vai fazer Tudo para ganhar E eu vou acabar Com isso De uma vez por todas Amigos Não faças o roubo Não faças Não faças One Two O Orbeid não quer Amigos Está-me a dar Comocões isto Já me está a dar Comocões Já tenho um signo Levanta O árbitro não bata, o árbitro não quer que o Seus ganhe, o árbitro não quer, amigues, hashtag o árbitro não quer, todos, todos, amigues, todos, pelos jogadores, oi, eu estou a fazer um combate do caraço, desde que acho que estou a gostar com a minha cara, meu, não querem que o Seus vá a Wrestlemania neste combate, este sou o árbitro, meu, não querem, então toma lá disto, vou dar aqui mais um, Spears, oh, está a doer, hoje deve estar, Andar aqui para o meio do fucking do rinho que eu vou dizer como é que ganha-se, um combate, só o árbitro, não brinque comigo, meu, vou à sua casa, look, man, winner, by way of pinfall, vamos com ele, ele que venha no Wrestlemania que leva também, já a seguir, amigues, Wrestlemania, vamos para o combate no Wrestlemania, amigues, é neste domingo, amigues, domingo, fim de semana prolongado, muitos de vocês, amanhã, supostamente, estavam, iam que ir para a escola, Mas tipo, a minha é feriado, em todos os casos, para alguns, a minha é feriado para alguns, não é para todos, é aqui para o pessoal de Lisboa, acho que é para Lisboa que é o feriado amanhã, mas para aqueles que não têm feriado também, quem já acabou a escola amanhã, estão em casa, e têm os videozinhos do seu fim de semana, e a live de sexta para reverem, se vocês quiserem, certamente épica, Aqui é o seu vencedor, Navey, Nia, olha, mas o seu vencedor assim fica um bocado transpirado, não é, não é, mais 100 pontos de SP, à conta da Autority, Oh my God, isto é muita calor para mim, não, os gás queriam matar do coração, é o que? É no FIFA, é no NBA, é no WWE, não, é no UFC, Amigos, o UFC também está épico, combates épicos, não sei se vocês têm visto ou não, alguns de vocês já devem ter visto, mas aqueles que não têm visto, eles aconselham devidamente ir lá ver, porque aquilo aquece de uma maneira, só, Your rank has increased, até que enfim, não é, amigos, passamos para sétimo, já tivemos mais longe de chegar ao number one container, que neste momento é Goalhurst, Passou o Ryback, tínhamos o detentor do título, amigos, vamos ver o que é que temos para nós no combate, Do Wrestleman, isto é ele, Sunday, 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 Isto é a Ziggler, bem parecia que era com ele, mas amigos, o jogo queria que se se perdesse aquele combate, o jogo queria mesmo, Kane vs Rousseff, nem vi quem ganhou, Acabar com ela, amigos, é só isso que eu tenho para dizer, Do Wrestleman, Do Wrestleman, Amigos, vamos ver, E terá as teimas todas, uma vez por todas, Já que subimos de rank, agora não queremos descer, Porque se perdemos é essa possibilidade, amigos, Então vamos tentar manter, vai ser este combate, Que vai fazer com que nós demos um salto, Para depois, Conseguimos atacar os que estão acima de nós, Para, de facto, Chegámos a number one container, e lutámos pelo título Intercontinental, Que já nos foge há alguns tempos, Nunca mais é dia de pôr as mãos, Nesse belt, Vamos lá embora, Santa Clara, Do Wrestleman, Amigos, Que um ring especial, Ao vivo, Vocês podem ver ali, Ao vivo, Sem cobertura, É um gostado, Sem cobertura, Sem cobertura, É um gostado, Bem vindos, Amigos, Do Wrestlemania, No canal do Seals, Mais um episódio épico, Depois daquele combate, De pré-recimento, Vamos ver o que que dá, O combate de hoje, Amigos, Vocês pediram dois combates por vídeo, Ok? Então vocês pedem o seu traje, Mas tá amigos, Não se esqueçam de deixar, O likezão, E aquele comentário, E sempre dê apoio, Mas agora Seals, Vamos ver o que é que isto vai dar, Se o Seals ganha ou não, O Wrestlemania contra o Delfts agora, Só no fim é que vamos te ver, Fiquem aí, Não saiam daí, Isto promete aquecer, Mais cedo, Oh meu Deus, Vamos acabar com isto, Agora verdinhos, Né? No último combate, Começamos os dois amarelões, Oh, Precisa começar aqui muito bem, High performance, Anda aqui, Eu tenho uma surpresa para ti nos ares, Oh, A sério? Só é daqui, Pum, Vai buscar, Isso, Dá-lhe mais uma, Ele está a serem enervadíssimo, Cheio de ser de vitória, Já me adaptei muito bem a estes truques, Do Roman Reigns, Não se esqueçam que este é o último combate, No próximo combate, A meio da semana já vamos ter, Novos truques, Nova signature, Novo finisher, E, Foram vocês que escolheram, O Silzy ainda não sabe, Mas, Vou contabilizar os votos agora, Antes de fazer, No próximo episódio, Por isso, Seja qual for o que vocês querem, Ainda tem hipótese neste episódio, Nestes comentários, Deixar, Deixar, Aquilo que realmente vocês querem, Que Silzy traga, Como, Os próximos truques, Oh, Aqui de Ziegler, Essa face, E Silzy, Também se sapa muito bem, Vem jogar aqui por Silzy, Vem ver o que é que ele vai fazer, Ziegler, Vem jogar, Ele vai voluntariamente, Para refrescar a sua memória, Como, Ele vai voltar, Mais pontinhos, Para nossa, Percentagem, Oh, Vem me parecia aquele ali, A safara, Oh my god, P.A.I.N. Ah, Deixar, Dropkick nas costas disso, Silzy, Ah, Silzy mais rápido, Mais rápido, Please, Vou começar a salvar, Está vazio, Tchum, Mais uma cabeçada, Aqui um bocado, Abra-lhe a cabeça, Oh my god, Outra vez, Ele vai experimentar as cordinhas, Tchum, Oh my god, Seu corpo, Seu corpo, Seu corpo, Seu corpo, Seu corpo, Oh, Oh, What the movement, Fãs, Fãs, They know, They're gonna see, One of the most talented, Superstars, To ever lace up, A pair of boots, Who will keep them, On the edge of the ceiling, From Bill to Bill, Oh, Silzy está imparável, Que brutal movimento, Sim senhor, Vamos chegar, A signature, Rapidamente, E vem aí, Superman Punch, This is what makes him, One of the best, In the business, Ele vai se levantar, Oh, Ziggler, Que essa farsa, Oh, What the movement, Oh man, That almost took the head off, Oh, come on, Não partas a cabeça, Se faz favor, He's all business, Este penteado, Muito trabalho a fazer, Olha, 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 Que, Vem jogar, Silzy, Dolph Ziggler, Is one of the best performers, In the business, Ah, Sério, Eu não consigo fazer, Que essa nova foca, Não se para cegadinho no chão, Meu, Vai buscar, Vai buscar, It's gonna be, Vais para cima de mim, Pumba, Vai buscar, Superman Punch, Roman Reigns, Oh my god, E agora pode vir, O pior, O que se espera, Brrrrr, Spear, Brrr, 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 There it is, What? This could all be over right now, Ai, A cabeça dele em cima das cordas, Olha a corda malhota, Mais cabe do ring, Meu, Ainda tenho que haver mais combate a seguir a este, Vamos lá fazer aqui um pinto, Mal a ver se, Cair já, Não do vir, Cair a primeira, Mas vamos tentar, E a terceira, Amigo, Se você quiser, 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 Ele está muito ocupado, Drogando em posto, E então, Ele o batalha neste matchup, Ouuu, Isto é brutal este movimento, Amigo. Estás em coma? Você pode ver ele, Estás em coma, Mas não para estar em coma, Está aqui o bem dos espectadores aqui do estádio, Para ver nós a lutar, E tu estás aí a dormir na baleja, Ah, Era aqui, Mas agora, Pensa esquerda, Maluco, Mas maluco, Isto, Com um balancinho e tudo, Até as horas, Já está todo vermelhão, Está a ver, Vai buscar, E pode ser o fim, Grande superioridade aqui de Sil, Sem dúvida alguma, 1, 2, E safa-se Ziggler, Este momento, Está muito perto da signatura, Pede atenção a isso, Será, Ziggler o futuro desta indústria? Vai buscar, Vão ter uma nica esperta, Ou a frente, Isso, Dê-lhe uma boa ideia, De o que pensam de si, E a sua habilidade no rio, A coisa com Dolph Ziggler, É, Mais um superman punch, Desprontinha, Aí está, Não dá espaço, Sem dúvida, Grande forma, E vem outra vez, Amigos, Cuidado, Superman punch, Agora com espaço e tudo, Para isto, Vai acontecer, BOOM, Cabeça fora, Oh my god, Temos blood, Temos blood, Temos blood, No ring, Temos blood, No ring, Vamos ver se é desta, Amigos, 1, 2, E Ziggler safa-se, Com sangue, Atrapalha-lhe os olhos, Mas chafa-se, Oh my god, Ele não se vai safar deste, Não pode, Não pode, É muita categoria, É muita categoria, Toma, Isto mais um spear, Acabou para eles, Oh my god, Grande performance, The Seals, Vamos ver se é desta, Amigos, 2, 3, Vitória, Easy peasy, Lemon squeezy, Para vocês, Amigos, Winner, By way of Pink Fall, Na WrestleMania, 2006, Grande spear, Após 2 Superman Punch, E 2 Spears, Ziggler, Não o aguentou mais, Já o tinha provado, Seals, Que conseguia ganhar a Ziggler, No combate anterior, E aqui na WrestleMania, Muito bem, A terminarmos, De maneira, Épica, Amigos, Este episódio, Vitória, De Seals, Aí está, Ele a puxar pelo público, Grande vitória, Vamos rumo ao Intercontinental, Amigos, Espero que no próximo Wrestlemania, Temos, No próximo Wrestlemania, No próximo Purple View, Tenhamos já, A luta pelo título, Intercontinental, Acho que é justo, E merecedor, Depois, Depois desta performance, Brutal, Claro, Que Ziggler, Neste momento, Já não quer, Inamizades, Ganhar, Não quer Seals, Como inimigo, Certamente, 200 de SP extra, É sempre bom, Eu não estou a fazer, Porque a authority pede, Mas, É sempre bom vir SP extra, Para nós subirmos o nosso boneco, No próximo episódio, Ele vai trazer, Upgrade, A nossa personagem, Vou trazer, Os novos truques, Escolhidos por vocês, Já sabem, Hashtag, Dinam Bros, Seth Rollins, Whatever, Undertaker, Kane, Diabaset, Undertaker, Triple H, The Randy Orton, Whatever, Amigos, Menos, The Rock, E Roman Reigns, Que já foram escolhidos, Os dois primeiros, Vamos ver quem é o terceiro, Escolhido por vocês, Amigos, O vosso hashtag, Faz toda a diferença, Não pensem que não, O Seals vai contabilizar os votos, E aqueles que mais, Hashtags levarem, Vai ser o que o Seals vai escolher, Para o próximo, Signature, Próximo Finish, Próximos movimentos, É todos os movimentos, Vamos dar aqui uma checada, Agora aqui só, Muito rapidamente, A Kane, Na WrestleMania, Por curiosidade, A Kane, A Kane, A Kane, A Kane, Temos ganhou, E manteve o título, Amigos, Nós tivéssemos os três primeiros, Provavelmente, Éramos nós os pedidos, Para estar nesse, Era tão épico, Mas pronto, Amigos, Era difícil também, Ganhar né, Se os últimos dois, Perderam, Perdeu, E, Não sei se era este, Que ia conseguir ganhar, Ok, Entretanto ganhamos os movimentos, Do Dolph Ziggler, Depois de tanto combate, Contra ele, Conseguimos aprender, E os movimentos todos, E amigos, Nosso próximo, Super preview, Temos, Extreme Rules, E o nosso próximo adversário, É este belhote aqui, Que os seus não se lembraram do nome, Os seus ainda agora eu disse, Mas ele não está no ranking, Ele não está no ranking aqui de nada, Ah, São os da Ascension, É o Conor e o Victor, Vou lutar contra o Victor, Amigos, No próximo episódio, Ah, Será amigos, Na próxima quinta-feira, Não percas, Novo episódio de WWE, Já com os novos truques, Os vídeos para vocês amigos, Já sabem que sem vocês, Não tem graça nenhuma, Deixem aqui o likezão, Até a próxima, E... Fui! Haha!